É um atalho das telas, tá ligado? Exatamente. Não pode estar dormindo. Não, isso aí não tem estado não. Isso. Isso, velho. Olha. Vamos bem embaixo também. Isso. Isso aí. Galera, galera, galera. Galera. Segura o gás agora. Tá bom fechado. Tá bom fechado. Bora, trabalhe. Trabalha. Tchau. Tchau, tchau. Pelo freudente. Pelo sabiado. Até lá, galera. Tchau, tchau.